Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui para fazer o vlog que vocês estavam pedindo do dia que a Natasha estava chegando para cá, gente. Gente, é isso mesmo. Hoje ela vai chegar aqui em casa e a gente vai se encontrar pela terceira vez. E essa já é a segunda vez no ano. Então, tipo assim, né? Eu pensei em fazer um vlog porque vocês estavam pedindo demais. E eu vou fazer, gente. Enfim, hoje é um dia muito especial porque eu vou já já comprar o presente dela. Eu vou dar um buquê de flores para ela, umas cartinhas. Enfim, gente, eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Não fiz ainda a cartinha. Depois eu mostro eu fazendo. Também tenho o dia inteiro comigo porque ela não vai chegar agora. Ela vai chegar só à noite porque é muito longe. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vlog. Deixe seu like aí no vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal que a gente está rumo a 400 mil inscritos. E vamos lá. Gente, já acabei de chegar aqui, ó. Comprei um cartãozinho. Comprei o buquê que está aqui. Olha a minha mãe ali, gente. Oiê! Ó, eu comprei um buquê muito bonitinho. E também comprei um panda que está ali, gente. Mas vocês só vão poder ver na hora que a Natasha abrir, né? Porque ele está dentro de um... de um... de um coisa de presente. Como é que é o nome? De uma embalagem. De uma embalagem de presente, gente. Enfim, né? Agora a gente vai pra casa deixar esse buquê de flor, né? Porque ele tem que ficar num lugar... como é que é? Fresco, né? É, tipo... é, fresquinho, gente. Porque senão ele acaba murchando as rosas e tal, né? Gente, eu estou feio hoje, mas é ok. Mas, gente, eu espero que ela goste. Está muito bonitinho, gente. Eu amei, ó. E vocês estão vendo tudo, é... por enquanto, só aqui. Porque eu não posso postar em outro lugar, né? Não posso mostrar nos stories, porque senão ela vê. É uma surpresa pra ela, então, né? Enfim, gente. Agora a gente vai voltar pra casa e é isso. Chegamos em casa, gente. Agora a gente vai almoçar, porque já está na hora do almoço, né? E tal. Mas eu passei num... num... Como é o nome, mãe? Não é o mercado. É o mercado. É, uma casa de variedade, gente. Que tem de tudo, sabe? Aí eu fui lá e comprei uma caixa de bombom. E é isso, gente. Aí vai ter o panda, o buquê, a cartinha e a caixa de bombom, gente. Aí, o que acontece? É, na hora que ela chegar, eu vou arrumar aqui na minha cama, sei lá, alguma coisa, né? Deixar bonitinho. Aí ela vai abrir a porta e vai ver, gente. Aqueles... Mas, enfim. Deixem o seu like, se você não deixou ainda, tá bom? Porque esse vlog aqui, gente, é bem aleatório. Na verdade, eu nem ia fazer, mas como vocês pediram, eu tô fazendo, tá? Então é isso. Agora eu vou ir almoçar. E mais tarde eu mostro mais coisas pra vocês. Ainda tenho que editar vídeo de hoje. Enfim, eu mostro tudo aqui nesse vlog, tá? Porque a Natasha só vai chegar à noite. Então, né? Eu tô aqui agora indo editar o vídeo de hoje. E mais tarde a Natasha chega. Eu não sei que horas ela vai chegar. Ela disse que talvez lá pra seis horas por aí. Mas eu acho que ela chega até antes. Mas, gente, tá aqui a minha cartinha. Eu tenho que terminar de fazer a cartinha pra ela. Aqui dentro do presente já tá o pandinha e a caixa de bombom. Então, gente, é só isso mesmo. Aí depois eu tenho que tomar banho. Enfim, gente. Tenho que fazer um monte de coisa ainda. Esse vídeo aqui é o que vai sair hoje no canal, gente. Eu acho que vocês vão estar assistindo ele, né? Ele vai sair antes. Que é esse daqui, né? E tal. E é o vídeo de passando o tower no celular, gente. Gente, meu Deus. Eu tava muito feio nesse dia. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu acho que vocês vão gostar, né? E tal. Estou editando ele aqui agora. Pra postar hoje mesmo, gente. Eu sempre edito algumas horas antes de postar, sabe? Eu nunca consigo, tipo, editar um dia antes. Ou algo assim. Só quando eu tô bem adiantado mesmo, sabe? Terminei de editar aqui o vídeo, gente. Ó, já tá exportando. E agora eu vou fazer a cartinha da Natasha terminar, né? A cartinha. Porque já, já ela chega. Meu Deus do céu, gente. Eu tô me tremendo todo. Gente, a Natasha já tá chegando. E tá tudo pronto aqui, ó. E eu só tô esperando, gente. Ela já tá chegando. Já, já ela tá aqui em casa. Então, vamos esperar. Gente, ela chegou. Vem, pode entrar, entra, entra, entra. Pode entrar, pode entrar. Entra, entra. Eu tô com medo. Entra. Vai, 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 vai. O que você acha que é? O que você acha que é? Ah, gente. Pode pegar, pode abrir. Pera aí, que eu vou desligar. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Ai, que mentira. Calma, calma. Gente, dê oi para o vlog, Natasha. Eu não tô nem... Gente, aqui está a surpresa, hein? A Natasha tá tipo, meu Deus. Gente, tá lindo. Muito lindo. É pra você. Pode pegar o buquê. Gente, esse buquê aqui me deu umas coisas que, meu Deus do céu. Gente, muito fofo, né? Eu posso abrir? Pode. Eu posso abrir? Pode. Pode. Gente, eu acho que eu não tinha mostrado o panda pra vocês. Eu acho. Ai, que bonitinho. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Eu sei que te aguardo que tem coisa pra você também. Meu Deus, eu tô com medo. Ela adora chocolate, então eu comprei chocolate, né? A cara dela. Ai, gente. Ai, ai. Tem uma cartinha aí. Depois você lê. Depois eu lê. Depois ela lê, gente. Ai, que bonitinho. Eu amei. É o amorzinho da minha vida. Gente, a gente vai continuar o vlog já já. Pera aí, né? Porque a gente acabou de se ver e tal. Então, né? Eu tô burrada. Uma hora depois. Meu cabelo, gente. Oi, gente. Então, a situação é a seguinte. Ontem eu não gravei nada. Depois que eu mostrei a Natasha abrindo surpresa. E agora a gente tá aqui. Morreu. E a gente vai fazer uma live no Instagram agora. Então, é isso, gente. Mas, depois eu vou gravando. Vou gravando mais do nosso dia a dia. Ainda tem amanhã e tal. Então, né? É isso. E a gente vai fazer uma live no Instagram. E a gente vai fazer uma live no Instagram. Tô terminando o vlog aqui, gente. No mesmo dia que eu tô editando ele. E a gente esqueceu de terminar de gravar o vlog e tal. Na verdade, o vlog não teve muito meu e da Natasha. Teve mais do dia que ela chegou mesmo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal. Tá bom? Se você não for inscrito. É isso. Um beijinho. Todo mundo que assistiu o vlog até aqui. E tchau. 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 Tchau.